Se ele fez isso dentro de um presídio de segurança máxima, o que a gente não pode fazer em nossa casa, num casamento? E foi assim que me convenceram. E a minha mãe conta que eu dizia que eu tinha criado o meu câncer pra ver se eu era amada. Pensa se eu ver isso numa criança. Então assim, qual era o processo de rejeito? Tenho certeza que eu criei, né? É comum as pessoas chamarem atenção criando doenças, então? O tempo todo. E teus pais brigavam? Sim, né? Em vários movimentos. Querendo chamar atenção, para de brigar. Porque uma criança não entra numa briga de um pai e de uma mãe. Ela chama atenção de algum jeito. E geralmente adoecendo. Hoje esse monte de nome que eu não gosto nem de citar. Oponopono. Oponopono, rooponopono. Como você falar, tá certo. Porque a palavra é havaiana e ela é uma ferramenta incrível porque ela traz o quê? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Quatro frases. Vamos repetir então, oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Sou grata. Quatro pequenas frases. Quatro frases que trazem as quatro joias de Cristo, né? Vamos fazer uma ponte aí, né? Sinto muito. Quatro joias de Cristo. A humildade. Quando eu falo eu sinto muito, não tô falando pra você, eu tô falando pra mim. Porque se eu me coloquei aqui nessa situação, é como se eu ativasse a minha mente inferior ali, e a criança, o inconsciente, meu id, pra mim é criança, eu me pego no colo e falo, sinto muito. Por favor, me perdoe, o perdão. Eu te amo, o amor. Eu sou grata. Você não precisa selecionar nada. Você vai só dar o comando que as memórias de dor que estão construindo, contribuindo na construção daquela relação, sejam deletadas, sejam limpas e purificadas. Aí tem toda uma leitura, um processo de ouvir, de orações que eu mando, pode chamar de oração, de limpeza, conforme a crença da pessoa. Porque o roponopono, ele te traz a responsabilidade. Dr. Rio Len curou uma ala psiquiátrica com isso. Ele era médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, então ele não acreditava nisso. Ele foi três vezes fazer o curso com a Morna Simeona e quando ela começou a fazer roponopono pra mesa, roponopono pra cadeira e falar tudo isso, ele foi embora. Pegou as coisas dele e foi embora. Passado um tempo, ele voltou pro curso. Mesma coisa. Foi embora. Na terceira vez, ela percebendo a resistência dele, ela chegou nele e falou assim, você tem uma filha doente, não tem? Ele tinha uma filha com um problema de saúde seríssimo. Ele já colheu a cabeça e ela falou, fique até o final, pelo menos por sua filha. Talvez, olhando pra você, você possa ajudá-la. E aí, né? Pai, né? Mãe, né? Pegou. Mexeu com os nossos filhos, né? A gente faz qualquer negócio. E aí ele terminou o curso e aquilo ficou guardado e ele foi usando realmente na família dele pra ele. Passado alguns anos, ele foi parar nesse presídio de segurança máxima e ele falou, eu vou experimentar essa ferramenta, essa técnica com eles, porque ele não podia chegar perto e ele exigiu que ele não entrasse na ala, porque os presidiários se mordiam, se matavam, não tinha banho de sol, não tinha nada. Eram as janelinhas que a gente vê em filme, né? Violência pura. E o lugar era pesado, como você citou a energia. As paredes emboloravam, aquela coisa de nenhum enfermeiro ficava. Então tinha uma sensação muito ruim ali. Carregada, né? Ele sentou na mesinha dele, pediu as fichas, foto, tudo que tinha. E ali ele olhava, fulano, né? Amado, abençoado, iluminado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E ele foi puxando cada um. Sem falar nada pra ninguém. A ficha de cada detento, de cada presidiário. Porque além de presidiários, eles eram psicóticos, né? Eles tinham problemas psicológicos seríssimos. Todos eram medicados. E aí tu me falava, como que esse médico vai cuidar desse monte de pacientes? Acho que eram 80 pacientes. Sem chegar perto? E ele pedia pra que ninguém o incomodasse. E assim ele entrava na sala e ficava até a noite. Até que chegou um tempo que ele começou a andar pelos corredores. Os pacientes já estavam tomando banho de sol, saindo pra jogar bola. E começou a mudar. E todo mundo começou a gostar de estar no hospital. De estar na ala. Mudou tudo. E o Ho'oponopono tem um dia. No Havaí, acho que em 1981, foi decretado o Dia Internacional do Ho'oponopono. Criou-se todo esse movimento por conta dele ter fechado essa ala. Então você imagina. Se ele fez isso... É um alta pra todo mundo. Se ele fez isso dentro de um presídio de segurança máxima, o que a gente não pode fazer em nossa casa? Num casamento. E foi assim que me convenceram. Perdoar meu marido, meu ex-marido, que eu tava separando, né? Então pra não matar, eu não podia ir preso. Tinha uma criança, perdeu o réu primário. Vamos tentar esse Ho'oponopono aí. Só que eu demorei anos pra entender. Porque a gente começa na brincadeira, mas não é fácil. Eu tô com raiva. Eu tô com dor. Eu tenho que culpar alguém. E não pode falar da boca pra fora, então. Pode. Porque você tá compreendendo isso. Você começa a ouvir. Você fala, como que quatro frases, quatro palavras vão me ajudar? Mas tudo bem. Eu não quero ter outro câncer. Eu não quero adoecer. Era a minha frase. Eu não quero ter outro câncer. A gente só separa quando eu te perdoar. E assim eu fui. Daqui um pouco eu contava. Eu comecei pra tudo. Tive câncer? Tive aos 11 anos. Então, começou aí a minha busca, né? Eu falo, eu fui uma buscadora. Porque eu sempre me interessei muito por esse movimento da energia. Minha mãe conta que eu dizia que eu tinha criado o meu câncer pra ver se eu era amada. Pensa se eu vi isso de uma criança. Então, assim, qual era o processo de rejeito? Tenho certeza que eu criei, né? Que tudo que eu criei na minha vida, eu criei. Cara, coisas interessantes. Por que eu não criei dólares, Fernando? Né? Mas é isso. Essa busca de o que eu posso criar com toda essa energia. Deixa eu mexer um pouco nessa ferida aí. Porque o teu exemplo pode servir para a nossa audiência aqui. Com certeza. Esse teu exemplo aí, né? Que você teve que passar por um câncer quando mocinha, né? Com 11 anos. Para poder chamar atenção, que foi o seu relato, né? Para poder, ó, eu quero ser amada. Isso eu acredito que seja um comportamento muito corriqueiro, né? Às vezes, lógico, eu quero crer que nem todo mundo chegaria aí no nível do câncer, né? Mas dores, né? Mal comportamento. É comum as pessoas chamarem atenção criando doenças, então? O tempo todo. A doença nem existe. Se nós formos olhar realmente, né? Para o Criador, para a fonte. O que é a doença? Será que um Criador criaria uma doença? Para nos ensinar? Como? É pura luz, é puro amor, é pura benevolência no meu ponto de vista. É, você está certa. Porque se eu tiver o dom, né? De criar aqui um... Né? Esse poder. Eu vou querer criar uma coisa perfeita, né? Exatamente. A perfeição, a... A bondade. Tudo que existe de mais maravilhoso. Que você consiga pensar. Isso é a cura. É a alegria. Então, a gente olha para uma criança. Enche o peito, né? A gente olha para quem gosta de animais. Tudo que a gente olha, bebezinho, puro, aquela coisa, você já tem uma amorosidade diferente. Porque eles não têm ponto de vista. Eles não têm julgamento. O julgamento é o mal da terra. E quando nós criamos uma doença, agora, adultos, nós estamos totalmente em julgamento. Nos julgando, você acredita que você não é amado. Você pode criar um problema no pé. Você vai pegar aquele cliente e ela quebrou aquele pé para o marido não sair de casa. E você não vai conseguir consertar aquele pé enquanto ela não entender. Porque aquele marido pode ir embora. Se ele quer ir embora, deixa ele ir embora. O corpo fala. O corpo fala o tempo todo. Então, ali, pai e mãe brigando com várias situações na minha casa. Eu, com 11 aninhos, o que eu queria? Chamar a atenção. Olha para mim. E teus pais brigavam? Sim, né? Em vários movimentos. Chamar a atenção para que eles... Querendo chamar a atenção, para de brigar. Porque uma criança, ela não entra numa briga de um pai e de uma mãe. Ela chama a atenção de algum jeito. E, geralmente, adoecendo. Hoje, esse monte de nome que eu não gosto nem de citar. Mas é TDAH, é autismo. Mas não estou dizendo que não existam. Mas muitas crianças criam essas situações porque elas têm tanta energia. Aquele corpinho pequenininho que fala, aquela hiperatividade, ela não consegue controlar. Daí, eu atendo aquela criança, ela calma, ela dorme na maca. A mãe fica olhando para mim, aquela criança saltando, tendo espasmos. Não tem muita energia dentro dela. Ela não consegue controlar isso. Ela não tem nada. Isso é seu, do marido, dos irmãos, do entorno. Quem precisa de tratamento? É, até porque nós vivemos em uma cidade mediana. E eu sou desse tempo que eu saía para brincar. Só voltava 8 horas, 9 horas da noite. Estou falando de 1970, 80, que já era tarde para caramba. E eu gastava toda essa energia. Então, hoje, essa criançada, esses adolescentes aí, todos eles presos dentro de um apartamento. E o celular. Você já viu uma crise de abstinência de uma criança? Do celular? A crise do YouTube? Porque agora tem esses vídeos desses mocinhos se passando por criança, que liberam uma dopamina, um negócio na criança que ela fica ali, que ela não pisca. Você chama, você está falando com a criança, ela não olha no teu olho. Ela não consegue tirar os olhinhos da TV. A hora que você tira aquilo da mão dela, você não faz ideia do que acontece numa casa. É assustador. Eles criam uma força. Que eu falo, o monstrinho. A transformação daquele doce, que estava quietinho com o celular na mão, virando um monstrinho. Não come, não toma banho, grita, bate porta, chuta. É algo assim surreal. Já presenciei várias crises. Os pais demoram a entender que é uma abstinência daquele nível de informação. Eles nem dormem e quando entendem, vem a culpa, né? E a culpa, ela faz o quê? Paralisa. Aí já está no médico tomando remédio, porque a criança é hiperativa, porque a criança tem isso, tem aquilo. Gente, hoje é uma loucura que nós estamos vivendo. Agora, Rebeca, então, continuando nessa questão do trauma, né?